Bom momento aí para se chegar a quebra, devolver aí a quebra, Belutic teve o saque quebrado no primeiro game do terceiro set. Bom serviço do alemão agora, no backhand, grande ataque, foi um belíssimo ponto jogado pelo alemão, dominou como quis este ponto, a partir desse saque bem aberto. E angulou bem também, golpe de backhand, angulou bem o Andreas Beck e o Belutic acabou jogando na rede na tentativa da devolução, 30 iguais. Primeiro set vencido pelo alemão, 6-3, 6-4 para Belutic no segundo set. Saiu bastante esse primeiro serviço, vai para o segundo. Boa bola agora do Belutic, bem profunda. Aí Belutic, grande bola, grande bola essa do Belutic, mesmo no forehand, o Andreas Beck pega com atraso e joga para fora. 30-40, é breakpoint para Belutic. Boa oportunidade de quebra na hora H para devolver a quebra. Galera, lá no Ibirapuera está fazendo aquele estardalhaço, não? Que festa. Breakpoint para Belutic, para devolver a quebra. Segundo serviço. Ah, não trava não, meu amigão, vamos lá. Que ótimo, né garoto? Promete o erro Belutic, estamos em iguais. Desculpas pelo travamento. O Belutic cometeu o erro na devolução de saque, estamos em iguais. Salva, portanto, o breakpoint, o alemão Andreas Beck. Outra boa, devolução, bom saque do Andreas Beck. Belutic partiu para o ataque e jogou para fora. É, parece que foi só chegar no momento, nos momentos decisivos do jogo, começou a travar, né? Brincalhão. Vantagem para o alemão, breakpoint, para ainda se manter com a vantagem de uma quebra de serviço. Grande bola de Andreas Beck no contrapé do Belutic. Para manter o game de serviço após salvar um breakpoint. Bola próxima linha, grande jogada do Andreas Beck para fazer 4x2, terceiro set. Aí está a vibração do alemão. É, saiu do sufoco, do buraco, o alemão. 4x2 para o Andreas Beck da Alemanha no terceiro e último set. Segunda rodada do grupo A Verde do ATP Challenger Tour Finals, direto de São Paulo. Boa bola de Belutic na paralela para fazer 15x0. Servindo aqui, Thomas Belutic com bolas novas. Sacou bem, Belutic subiu a rede e terminou o ponto no vôleio curto, 30x0. Aí está o replay. Aliás, vôleio curto não, foi um drop shot, perdão. Foi um drop shot de backhand, bela jogada do brasileiro, 30x0. Segundo saque. Pegou mal na bola o Belutic no golpe de forehand. Bola fora, 30x15. Este é o sétimo game do terceiro e último set. Mais uma vez, travamento nas imagens. Quando formos para o intervalo, estaremos indo em busca de um link melhor de transmissão. Let primeiro saque. Momentos decisivos da partida. Mais uma vez, let primeiro saque e as imagens continuam travando. Podemos até parar a transmissão antes de acabar este game. Olha aí. Começou a travar legal. Ace para o Belutic, não vimos, é claro. Ace do Belutic, 40x15. Quando estávamos com imagens frisadas. Mil desculpas, Game Point para o brasileiro. Bola fora de André Asbeck. Tomás Belutic mantém o serviço. 4x3 para André Asbeck no terceiro e último set. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta. Mudamos de link. Por isso você, felizmente, não está vendo mais Raha Esporte ali. Imagens do Genásio do Ibirapuera com um nenenzinho gritando legal lá, hein? É, que ótimo, né? Segundo saque. Bola fora no primeiro serviço do André Asbeck. Vai para o segundo. E as imagens estão travando. Vamos ter que mudar de link de novo. Um ponto equilibrado tenta o drop shot. Belutic parou na rede. Tentou quebrar totalmente o ritmo brasileiro, mas infelizmente não foi feliz o brasileiro. A bola parou na rede na tentativa do drop shot. 15 a 0. Jogo longo. Começou 21h15, horário de Brasília. Já estamos com 23h10min. É, vamos ter que mudar de link novamente. Estamos enfrentando problemas com o link. Vamos ver se dá para aguentar pelo menos deste game. Agora a deixada foi do André Asbeck. Bela jogada. Drop shot bem efetuado. Belutic tentou chegar, mas a bola acabou parando na rede. Está o replay. Bela bola do André Asbeck. Tentou devolver o Belutic, como alguém falou lá no ginásio. Quem é Belutic, amigão? O cara... Olha que bancada está de brincadeira. Belutic? Quem é Belutic? É Belutic? O cara é italiano, pô. Ó, sério, 30 a 0. Segundo saque para o alemão. Aí me lembrei da Copa Petrobras, o cidadão cantando Belutic. Quem é Belutic, amigão? Bom, erro do Belutic, 40 a 0. Já já vamos para mais uma mudança no link. Travamento. Na hora H, absolutamente normal. Parece que o pessoal começou a acessar. Com mais intensidade para assistir os momentos finais e dramáticos dessa partida. Por isso, estamos pagando o pato. Game point para André Asbeck. Boa lá fora de André Asbeck, 40 a 15. Ainda é game point para o jogador alemão. Para manter a vantagem que construiu desde o primeiro game deste terceiro set. Quando quebrou o saque do brasileiro. Quebrou bem cedo o serviço brasileiro. Excelente! O serviço de André Asbeck. Erro forçado de Belutic. Não pegou bem e acabou jogando longe. Game para André Asbeck. Que faz 5 jogos a 3. Neste terceiro e decisivo set. 1 a 1 em sets. O André Asbeck venceu o primeiro por 6 a 3. Thomas Belutic fez 6 a 4 no segundo set. E aí E aí Obrigado.